Opa pessoal beleza tudo bem com vocês pessoal aqui uma dica bem legal para quem tá querendo montar um sistema de som utilizando uma pan 8403 com alimentação 5 volts é de 3,5 a 5 volts e uma mp3 como essa aqui só que a alimentação dela 12 volts de 9 a 12 volts então não tem como você ligar as duas na mesma alimentação tá essa aqui só suporta até 5 volts se liga mais que isso ela vai queimar e a mp3 é não pode ser ligada com menos de 9 volts né 9 volts ela é 12 mas a partir de nove ela já liga com menos disso corre isso também de danificar a plaquinha então como você pode estar resolvendo é essa questão vou mostrar pra vocês agora vamos lá então pessoal é o que eu vou fazer aqui é mudar é a alimentação da mp3 para que ela aceite a alimentação de 3 e meio a 5 volts e possa ser ligada junto com a pan 8403 então você tem que a plaquinha é como é que você sabe que ela é 12 volts aqui tem um regulador esse aqui é um regulador de tensão se a sua plaquinha tem esse regulador ela é 12 volts se ela não tiver ela é 5 no caso aqui a maioria é 12 volts tem um regulador tá então uma se observa que ela tem um capacitor que é esse aqui é aqui você tem o lado negativo e aqui você tem um lado positivo então você identifica qual é o terminal positivo no caso identifiquei é esse aqui ó e eu vou fazer um jump desse terminal positivo do capacitor até o positivo da alimentação onde tem aqui vcc pessoal antes de fazer o procedimento de mudança da alimentação da plaquinha p3 eu vou mostrar pra vocês aqui com realmente essas plaquinhas que são 12 volts elas não funcionam com menos olha só aqui eu tenho uma bateria carregada bateria de celular ela tá carregada com 4.12 então vamos agora fazer o teste aqui ó eu vou pôr a alimentação aqui na plaquinha olha só negativo negativo positivo ela não funciona com menos de 9 volts ela não funciona agora eu vou fazer o procedimento aqui de mudança e você vai ver como ela vai passar a funcionar com essa bateria de 4,08 eu vou pegar esse pedacinho de fio aqui vou ligar no vcc que é o positivo da alimentação e a outra extremidade eu vou conectar ao positivo do capacitor nós identificamos a início do vídeo então vou conectar aqui o caminho da alimentação olha só aqui o esquema então pessoal agora eu vou ou aqui a alimentação é a mesma bateria de 4,08 volt negativo positivo e tá aí a plaquinha p3 agora pode ser alimentada com a atenção de 3,5 a 5 volts e agora você pode conectar é utilizar no sistema a ponta 4,03 e olha só o bluetooth bluetooth né funcionando normalmente então pessoal vou ligar aqui o bluetooth só para confirmar e que funciona normal e aqui e conectando concluído é só conectado normal e aí você pode utilizar agora com alimentação 3,5 a 5 volts então é isso aí pessoal grande abraço para vocês até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí